Girando com mais informação, agora ao vivo pra você, acionando aqui a Natália Mendonça. Um homem foi preso depois de atirar várias vezes no portão da casa da própria mãe. Você entendeu? Ele atirou várias vezes no portão da casa da própria mãe. Que mundo é esse, Natália? Pois é, Aloares, e foi preso porque, graças a Deus, na hora em que ele estava fazendo isso aí, cometendo esse crime, uma equipe da Romulo estava passando bem na hora. Os guardas escutaram ali os tiros, se atentaram, foram atrás e chegaram até esse homem. Vou conversar aqui com o Wagner. Foi exatamente assim. Vocês passando ali, escutaram o barulho e foram atrás, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares, a todos que nos assistem. Não poderia iniciar essa entrevista sem parabenizar os homens e mulheres que trabalham comigo, mais uma vez, sérios. Não tem preço, sim, tem valor e princípios. Esse indivíduo tentou subornar a equipe depois que foi preso. Começou com 10 mil, já estava na casa dos 30. Nós estávamos em patrulhamento preventivo, como preceitou o nosso comandante Hélio do Paranhos, pela região da Vila União. Escutamos os disparos, cerca de nove disparos seguidos. Procedemos a abordar, Aloares, uma situação que poderia ter terminado muito pior para ele, no caso, né? Porque nós não sabíamos se era uma tentativa de homicídio, se era uma situação de assalto. Esse indivíduo estava disparando contra o portão da própria mãe, que, segundo ele, ele chegou. Não conseguiu abrir o portão e ele ia abrir na bala. Ele mora ali? Não. A informação aí é controversa, né? A mãe dele, quando chegou, tentou ajudar um pouco, falando que lá era a residência dele, isso não vinha ao caso. Mas nós descobrimos depois que ele mora em outra residência, ali, para a região do setor sudoeste. Ele já tem passagem também por disparo de via pública, em outra situação que ele atirou no próprio irmão, por uma desavença de questão de sociedade e de empresa. Já teve situação de ser encontrado dirigindo embriagado. Nessa situação, dessa ocorrência aí, ele foi preso também por resistência. Então, é um cara aí sem lógica, né? Ele poderia ter matado a mãe dele, inclusive, se ela estivesse dentro da casa, porque vários disparos, Aloares, transfixaram o portão. Um desses disparos, recocheteou, né? Os estilhaços acertaram ele e foi ferido no cotovelo pelo próprio disparo que ele efetuou. Uma pistola calibre 9mm, de alto poder de fogo. Tinha numeração, mas não está registrada, não encontramos registro dela em lugar nenhum. Então, quer dizer que essa arma de origem clandestina, provavelmente, do Paraguai ou algo assim. Ele foi preso pelos crimes de corrupção ativa, na forma tentada, por ter tentado nos subornar, para ser solto. Também por resistência, disparo em via pública e também por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Agora, devia estar nervosinho demais e, infelizmente, até pelo que você relatou aqui, você não pode afirmar isso, mas a mãe tenta passar a mão ali na cabeça do filho, tenta defender o filho. Se vocês não tivessem passado ali, dificilmente teria feito uma denúncia. E o fato da equipe estar passando na hora é o que garantiu a prisão dele, né? Claro, a importância desse trabalho preventivo das equipes de Romu, esse patrulhamento preventivo. Agradecemos o imenso apoio da sociedade nesse trabalho que nós vemos desempenhando. E, mais uma vez, o trabalho da guarda, que, em especial, através da Romu, trouxe um efeito. Do mesmo jeito que ele mesmo foi ferido com o disparo dele, ele poderia ter ferido outra pessoa na rua. A própria mãe? Ou a própria mãe dentro de casa. Então, o crime que ele se predispôs a cometer é um crime muito grave, perigoso para ele, para as nossas equipes. Então, graças ao nosso treinamento, Lourdes, aquilo que a gente aprende no nosso curso de formação, na nossa escola de formação, nós podemos aí trabalhar com a ocorrência de uma forma que não chegasse. Ele é uma situação até de confronto. Verbalizar firmemente para que ele jogasse a arma no chão, para ele ser abordado. E assim foi feito. Depois que ele foi abordado, aí ele já vem naquela calmaria, tentando justificar. E aí entrou a parte que ele tenta subornar a equipe por várias vezes, tentando se livrar. Diz que não poderia ser preso, embora ele já tenha sido preso já outras vezes. Isso também não vem ao caso para a gente ser réu primário ou não, preso pela primeira vez ou não. Mas foi conduzido, atuado por esses quatro crimes. Os valores altos, né, Wagner? A gente estava comentando aqui quem é que tem 15 mil reais, 30 mil reais para oferecer para alguém assim, para tentar subornar, para não ser preso. É muito dinheiro. Olha, ele é comerciante, dono de um açougue ali na própria região, muito próximo da casa da mãe dele. E também, até se você entende que a pessoa tem um certo valor aquisitivo, pelos veículos que a gente puxou o raio que ele foi abordado da outra vez, bêbado e também disparando, era uma caminhonete. Então, a pessoa tem um poder aquisitivo até bom. E também estava com a arma que ele comprou, ela de origem clandestina. A gente sabe que uma arma hoje que custa em torno de média de 7, 8 mil reais numa loja física que vende para a gente segurança pública, no mercado negro ela vai funcionar em torno de 25, 27, 35 mil reais. Então, é um cara que, como ele disse para a gente, o Lóris, foi arrogante ao ponto de dizer que dinheiro ele tinha para gastar. Só queria saber se a gente não tinha interesse de gastar junto com ele. Nós não gastamos dinheiro com criminosos, nós gastamos dinheiro com a nossa família, nós trabalhamos para isso. Então, ele vai passar para a audiência de custódia hoje, nós estamos à disposição. Ô, Lóris, a minha ligação infelizmente caiu novamente, a gente está num local aqui de sinal muito ruim. Mas aí fica mais uma vez aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Como o Wagner reforçou, dinheiro tem demais. Poderia usar isso para ser uma pessoa mais educada, mais culta, mais tranquila. Mas, infelizmente, a gente vê totalmente o contrário, né? Extremamente nervosa, atirando contra a própria, a casa da própria mãe, tentando subornar os policiais. Anda de carrão, mas educação é zero, né? E olhando as imagens ali, Natália, o portão está com um monte de perfuração de balas, né? De tiros aí. Quantos tiros foram disparados ali? Acho que nós perdemos o contato com a Natália, né? Mas você vê, olha a imagem lá que mostra ali o portão da casa da mãe. Olha aí, dá para você um, dois, três, quatro, cinco, seis, embaixo sete. Pelo menos sete tiros aí, dá para a gente contar. Olha a quantidade de buracos de bala. Gente, é o filho atirando na casa da mãe. É o filho que, por pouco, não matou a mãe. Olha para você ver a barbaridade desse negócio. Ô, Natália, agora sim retomamos aí. Natália, eu contei ali pelo menos sete tiros no portão da casa dessa mulher. O pessoal da guarda sabe exatamente quantos tiros foram disparados? Acho que foram nove, foram nove tiros, vocês conseguiram contar ali, ô Wagner? Nove cápsulas deflagradas que nós recolhemos. Mas o carregador dele, Oroares, cabe 17 munições da pistola 9mm dele. Então, provavelmente, ele já tinha gasto essa munição. É porque ele já tem história de ficar dando tiro aí, inclusive no próprio irmão. Qualquer coisa que irrita, a pessoa sai dando tiro, como se fosse um direitelo. É, é bravo, valente, uma situação aí, um cara sem noção, preso outra vez aí, embriagado. No dia que ela tirou contra o irmão dele, ele também estava embriagado. Qual a idade dele, mais ou menos, Wagner? 37 anos. Homem formado, né? Homem formado, já sabe o que está fazendo. Inclusive, quando nós puxamos o registro dele, ele já tinha uma arma de fogo registrada em 2014, quando venceu o registro. Não conseguimos descobrir, até porque também ele estava com o anjo na cabeça. Então, não conseguimos descobrir se essa arma foi vendida, o que ela aprontou com ela, porque o registro dela venceu em 2014. Mas era uma pistola diferente, calibre 380, que não estava com ele. Essa aí é uma que ele comprou de forma clandestina. E uma pessoa dessa, Oroares, a mudança nela só acontece quando ela entende que está errada. Porque desse jeito aí, parece que acha que está certo demais e sai fazendo esse tipo de coisa, né? Agora, Natália, se faz isso com a própria mãe, se fez isso com o próprio irmão, imagino que isso não tem coragem de fazer contra alguém que cruza o caminho dele no trânsito, no trabalho, alguém que está devendo, alguma coisa aí. Ou seja, uma pessoa dessa mataria sem nem perguntar nada. Porque se o cara atira no portão da casa da própria mãe, tentou matar um irmão dele, que era sócio dele. E o que ele faz aí? Infelizmente, é isso que a gente vê. Foi parar na cadeia, mas aí você já sabe como é que é no Brasil, né? Na audiência de custódia, paga a fiança, vai responder em liberdade. Amanhã ou depois, está aí a equipe da Romu de novo, prendendo esse camarada novamente. Obrigado, viu, Natália? Parabéns aí, o pessoal da Romu, é um trabalho incessante, né? O que a gente tem que falar muito é para os bons guardas, os bons policiais, não desistirem de nos proteger. Os maus policiais, esse aí, a gente tem que deixar em outro canto.